Aplausos 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 O só olhar uma palavra um raio de luz realidade em um sonho aplausos aplausos Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor que vem do meu coração Preciso de você aqui em mim Vencer minha vida E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E agora não deixo de sentir Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço pra enfeitiçar Come on, let's dance La, 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 la Let's dance La, 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 la Quando se cansa O corpo não quer mais parar A pista inteira vira festa E a noite nunca mais vai terminar E sentir essa alegria O calor e a planta brilha E deixar seu corpo mergulhar de vez Um, butchá-tchá-tchá, amada Uma sal, some, some, que o zamba Vem dançar com a gente agora Um, dois, três Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me levar Eu danço pra enfeitiçar Vamos, let's dance! Lá, 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 lá Quero curtir Gosto quando a noite cai Vem comigo nessa dança Se você quiser me conquistar Vem sentir essa alegria, o calor e a fantasia Vem deixar seu corpo mergulhar de vez Uma tcha-tcha-tcha-la bamba Uma salsa, um zoo que um samba Vem dançar com a gente agora, um, dois, três Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me levar Eu danço pra enfeitiçar Vamos, let's dance! Lá, 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 lá Let's dance! Lá, 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 lá Vem comigo dançar Vem sentir essa alegria, o calor e a fantasia Vem deixar seu corpo mergulhar de vez Uma tcha-tcha-tcha-tcha-la bamba Uma salsa, um zoo que um samba Vem dançar com a gente agora, um, dois, três Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me levar Eu danço pra enfeitiçar Vamos, let's dance! La 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 Let's dance La 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 Come on, let's dance Eu sou perfeitiça Eu sou perfeitiça Eu sou perfeitiça Eu não quero ser feliz Show para as crianças, era para o vestido no dia 12, mas a gente está adiando, mudando a data para o dia 17. Queremos saber quando você vai no nosso show. Quando eu vou no nosso show, o seu namorado vai ficar com ciúme. Ele não fica com ciúme de você, não. Sabe que está tudo em família. Te amo. Prazer estar aqui de volta. Eu quero fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta indiscreta, não sei. É, momentiça, a perguntinha que está aqui, até agora eu não desculpe, por que que a outra menina saiu? O que que aconteceu? Ela deu depoimento dela, ela disse que sentiu no coração dela que era o momento de estar se desligando do grupo e dar prioridades a outras coisas. É? É. 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 Garanto uma coisa, não foi por briga, foi realmente por vontade dela. Ela sentiu no coração dela que não dava mais e essa vontade dela foi com que despertasse, olhou para a fantina, assim, tipo, o novembro. Não, porque eu estou vendo que ela está... Eu estou aqui. Não, essa música é um arraso. Essa música é um arraso. Agora, sinceramente, às vezes a pessoa, ela teve uma oportunidade muito grande, né? Teve, teve. Puxa vida, não sei, porque dificilmente alguém joga uma oportunidade. Acredito que na cabeça dela não era isso que ela estava querendo. Estava indo, de repente, para um rumo que ela não tinha planejado para a vida dela antes. Porque cada uma de nós tínhamos uma carreira solo, tínhamos um objetivo. A gente tem a consciência de que o Ruge, hoje, está sendo uma hiperplataforma para a nossa carreira daqui a algum tempo, futuramente, solo, entendeu? A gente tem muito o que aprender, sabe disso todos os dias, a gente aprende muito com o Ruge hoje, mas, infelizmente, né? A gente sente muito a falta dela, mas... O que a gente deseja... Como é o nome dela? Luciana. Luciana é que ela seja feliz, que Deus... A gente também. Que mostrou caminho, outro caminho, para ela, que ela seja muito feliz, que Deus abençoe, ilumine. Eu acho que... Que ela faça sucesso naquilo que ela... Que ela escolheu. Escolheu fazer. Com certeza, toda vitória exige um grande sacrifício. Eu acredito que para ela ter deixado o grupo foi um grande sacrifício, ela abriu mão, né? Dessa grande oportunidade que ela teve na vida dela e a gente deseja muita felicidade e muito sucesso para ela. Sucesso para vocês, que Deus ilumine, abençoe vocês. Eu vou subir com vocês dançando mais um pouco, vamos lá? Daqui a pouco eu volto aí. Fala, 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 não tem mais o que fazer, não preciso de conselho, a minha vida eu vou viver. Na, 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 na. Daqui a pouco eu volto aí. Obrigado.